Se você entrar no site da Rode, ele tem lá um comparativo, claro, não com outras marcas, mas ele mostra para você, por exemplo, você escolhe lá um NT1A, que é um clássico da Rode, e lá dentro ele tem uma playlist com vários sons que foram gravados com aquele microfone para você ver como é que ele se comporta, mesmo ele não sendo adequado para aquilo, mas eles gravaram justamente para você poder perceber essa diferença. Então, por exemplo, você escolhe um microfone de voz da Rode, entra lá, ele vai te mostrar um vocal feminino, um vocal masculino, e vai te mostrar também aquele microfone captando uma guitarra, aquele microfone captando um baixo, justamente para você sentir como ele vai se comportar ali na hora do Vamos Ver.